Bom dia, meu amigo do canal! Boa tarde, gente do canal do Cíndio da Maçã! Isso! Boa noite, meu amigo! Que legal! A gente veio passar mais um final de semana aqui às margens desse rio Araguari, no terreno do meu amigo Paraíba, com a minha amiga Rosiane. E a gente tirou um tempinho para pescar junto, né? E a Sofia foi a minha companheira. Estou espinando para ela as técnicas de pegar na boinha, na vara driver. Esse peixe maravilhoso que dá nesse rio aqui, que é o piau voador, o piau flamenguista voador. E ela pegou todo o jeitinho da pescaria, pegou dois piaus bonitos. Então eu estou treinando ela, ela vai ser nossa parceira também no canal nas pescarias, né filha? Mostra aí a varinha! E ela está fazendo uns arremessos perfeitos já! No pop! No sapinho pop, né? E usando o volinete da Marinha 3000, um conjuntinho muito joinha! Ela já pegou o jeito! Logo, logo ela está pescando com a gente no canal! Então o vídeo está muito legal, né? Chama eles para ver o vídeo, filha! É, dá chama! Vem conosco! Ah, legal então! Então vem com a gente, o vídeo está muito legal! Tchau, tchau! Fica com Deus! Pasas a vocês! Tchau, tchau! Sim Escarro Camarão Vinho E aí sim, agora Põe a minha água Batiu E aí E aí E aí E aí Rapaz, de novo, estamos aqui com ele, rapaz, o piauzão tá pego, tá pego, vem filha, vem filha, nossa minha mãe do céu, o voador tá de volta, olha ele filha, olha ele filha, olha, vem cá pra você segurar, nossa filha, olha, esse lugar é um espetáculo lá, pera aí, quando ele vai pro pau filha, segura filha, aí, olha minha filha brigando com ele aqui, olha ela filha, voa, ensinando ela daqui a pouco, calma, calma filha, calma, calma, deixa na água, deixa na água, Sofia minha filha já começando a treinar, rapaz, olha aí, piauzão na vara, meu irmão, na boinha, tira pra fora, isso, não deixa vir aqui não, muito bom, traz ele aqui pro papai, pera aí, traz aqui, olha aí essa máquina, olha aí filha, olha aí filha, mas agora vai ser você, hein, olha, olha a máquina aqui, esse lugar é fantástico, cara, coisa linda, hein, segura aqui filha, aí, deixa eu mostrar pra rapaziada aqui, que coisa linda, hein, piauzão, de novo, hoje eu tô com a minha filha aqui, tô treinando ela comigo pra fazer pescarias, e ela tá treinando aqui, a pegada do, do piau flamengo, aquele piau que a gente pega aqui, estamos aqui no Rio Araguari, e a minha filha tá aqui, né filha, dá um alô pro pessoal do canal, Oi gente, ei, filha, vai pegar um hoje ou não? Não sei, vai sim, tô treinando você, ó, lá está ela, a boinha dela tá ali, vamos tentar pegar no fraga, certinho, né, o sistema usando aquele sistema de boia, né, a boinha tá ali, e nós vamos tentar pegar, ó, tem de olho, de olho na boia, se afundar, aquela fisgada fera, hein filha, aquela puxada forte de lá, prepara, 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 agora, ainda não, ainda não, ainda não, espera um pouquinho, espera, deixa afundar, tá beliscando, tá beliscando, espera, vamos ficar na boia, ah, pegou, 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 ah, escapou, meu Deus, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, estamos com ela aqui, Riozão Araguari, coisa linda, esse lugar é espetaculado, meu amigo Paraíba, com a Rosiane, ah lá, agora, 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 digo, digo, calma, 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 comigo, calma, 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 deixa na água, deixa na água, pegou, pegou sozinha, calma filha, abaixa mais a varinha um pouquinho, muito bom, garota, pegou e pegou, é ela mesmo, calma filha, deixa, deixa, briga um pouquinho mais com ele, deixa ele cansar, deixa ele cansar, calma, aí, tá, tá, traz ele para cá, deixa eu pegar na, pega na linha lá, deixa eu pegar na linha, e quando eu mandar puxar, puxa rápido, calma, calma, agora, puxa rápido, vem, 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 muito bom, primeiro pial dela sozinho, mostra para o pessoal, levanta mais a linha, aí, olha, primeiro pial dela, segura na linha, só na linha, só na linha, aí, põe ele no chão, papai vai pegar, muito bom, vamos fazer a metragem do primeiro pial da Sofia, hein, filha, dá um aluno, pessoal do canal, olha aí, primeiro pialzinho dela, muito bom, filhona, legal, deixa que o papai vai te ajudar já aí, ó, aí, só abafa ele assim com a mão, ó, tá vendo, aí, vou fazer a metragem, abre lá, abre mais lá, isso, encosta ali, para você fazer a primeira metragem sua, tá, filho, calma, não, abafa ele com a mãozinha assim, ó, assim, aí, vamos fazer, Amiga, segura firme aí no chão, aí, deixa eu ver a metragem tua, quanto está dando, filho? Tá, é... 20 e... Não, 27, né? Deixa eu ver aqui de cima, quanto está dando o primeiro pialzinho da Sofia, encosta mais a boquinha dele aqui, aí, agora é 26, tá, quanto? 26. 26, legal, filha, parabéns, dá um aluno, pessoal do canal, muito bom, filhona, levanta ele na linha, vamos mostrar para o pessoal a última vez, segura forte, aí, aê, legal, coloca ela na área, de novo com a Sofia, ela mesma vai, quietinha, certinho, jogou na linha, de olho na bolinha, quietinho, minha filha, sucesso, pegou o primeiro pial dela, já vai entrar, dá o segundo, olha na boia, de olho na boia, filha, vamos em, deixa a bolinha afundar, afundou aquela fisgadinha de lá, é de levinho, estamos no Camarão, uma bolinha telescópica de trem de metro, nem que se curtiu, Rio Araguari, Porto Grande, minha filha está aqui e tem pé de gri, filha de peixinho, peixinho, atenção, está abaixo, está briscando, calma, deixa, deixa afundar. Poxa, aquele de um afundou tudo, hein filha, estava bom, estamos no Camarão, a filha está aqui, está pegando o jeito da pescaria e é algo interessante a pescaria, como é a dinâmica, como ela é, atenção, vai, vai, agora, Sofia, agora, prepara, vai, vai, filha, vamos lá, vamos no treinamento, estravou, põe para trás, é o treinamento da Sofia, agora em arremesso de disco artificial, usando o pop ali, vai filha, com o vôlei em leite, boa, travou, recolhe, muito bom, filha, vem recolhendo, olha o pop na água lá, olha, sapinho, boa, recolhe até o finalzinho, prepara a linha, turma vê, jóia, muito bem, levanta, vamos lá, na boia de olho, na boia, se afundar, filha, olha, aqui no treinamento, Sofia, está de novo na linha dela, a linha 300, outra tentativa, estamos treinando ela, lá está a boinha, pescaria do Piau Aracu, voador, aqui no Porto Grande, aí o Araguarim, treinando a minha filha, que é? Bora ver, segura, filha, de olho na boia, de olho na boia, deixa entrar a boinha, afundar, solta a linha, aí, física, física, agora, forte, levanta, acho que vai ter que esperar afundar mais, do tamanho do Piau que ela pegou, calma, filha, calma, ela acertou, eu falei que ela ia pegar, calma, calma, filha, papai vai te ajudar, calma, isso, olha, putz, meu Deus do céu, olha, vai, eita, filha de peixinho, peixinho, é, estamos aqui, nós dois, o Amor também está gravando, o tamanho do Piau, não deixa vir para o Pau, deixa ela cansar, isso, filha, deixa, deixa cansar, muito bem, segura aqui, filha, passa para cá, filha, esse é para a Sofia, minha filha, peraí que eu vou pegar o negócio para medir, segura aí, segura aí, meu Deus, e aí, filha, peixinho, peixinho, é, rapaz, olha isso aí, vamos, Amor, peraí, deixa eu medir aqui para ela, e aí, filha, esse aí vai para o filho, tá, esse vai para o mundo sul, para para o pessoal lá, pessoal, olha aí que é o primeiro vídeo da Sofia, olha, carra Piauzão, olha aí, Sofia, fala aí, segura o Piauzão dela, vamos medir aqui, vamos ver quanto que deu, meu Deus do céu, vai bater o do papai, ó, boquinha fechadinha, deu 40, 40, dá um abraço aí, filha, dá um abraço aí, e aí, agora tem que bater a foto dela, vamos ver, prepara, porque Sofia, um, dois, três, bom dia, meu amigo do canal, sítio na Amazônia, boa tarde, filha, tchau, 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 tchau.